Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar você a como baixar o WhatsApp sem ser pela Play Store utilizando o aplicativo do Google Chrome pelo celular. Então se você quer aprender, continue assistindo este vídeo. Primeiro você vai entrar no Google Chrome, você vai pesquisar aqui por WhatsApp, APK, vai aqui no primeiro site que aparece, vai em versão mais recente e clica em download. Daí vai aparecer aqui a opção para você confirmar o download. Vai em fazer o download mesmo assim e aguarda o carregamento. Você pode acompanhar aqui, clicando nos três pontinhos, vídeo em download, o carregamento do seu WhatsApp. Finalizamos aqui o nosso download, você clica aqui em WhatsApp e ele vai abrir a parte da instalação. Você clica em instalar, no meu caso está em install porque está em inglês. Aí você aguarda um momentinho e pronto, você já consegue estar entrando no seu WhatsApp e fazendo a sua conta normalmente. Então o vídeo foi esse, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!